Sou um choque diplomado, 30 anos de carteira O maior prazer que eu tenho é rodar a vida inteira Eu já puxo até a guitarra, e carreta em lotação Hoje eu tenho um big carro que é companheiro da minha paixão O meu carro tem buzina, irradia em doze tons Pra avisar as moreninhas, eu cheguei na povoação E também um motorradio, e pegar com a orquestração O meu carro é uma riqueza, eu faço poesa contando o estradão Com meu caminhão poçante, não enjeito lotação Por mais peso que eu carrego, não me pese a direção Eu tenho um corte de vista, que causa admiração Já corri vários estados, por isso eu me orgulho desta profissão Sou chofer e não lamento, esta é a minha inclinação Carreco meus abitrichos, mas é só por prevenção Não tenho medo da chuva, nem do ronco do trovão Tenho fé em São Cristóvão, pois é quem garante a minha proteção